Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e agora eu quero mostrar para vocês tudo sobre o novo Fiat Argo Trekking, a versão 1.8 automático na linha 2021, já teve mudanças, então se inscreve aqui no canal, já deixe seu like, lembrando a nossa meta de 2 mil likes em todos os vídeos, pessoal, a Grecia aí também está pedindo, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos conferir tudo sobre a versão aventureira do Argo. Bom, vocês viram no último vídeo do Falando de Carro com relação ao Trekking, a gente avaliou uma versão 1.3, que na minha opinião é a versão mais condizente, a motorização mais condizente do carro, mas a gente resolveu mostrar a 1.8 também, mostrar o que vem na versão automática do carro. Bom, o facelift, a atualização da linha 2021 do Argo inclui essa nova grade, no caso da versão Trekking a gente tem o Fiat pintado em preto nesta versão, os outros modelos a gente tem o Fiat cromado, e aqui, como estreou na Fiat Strada, a gente tem a bandeira da Itália aqui, nessa alusão ao antigo logo da Fiat, escrevia Fiat aqui, agora ficou a bandeira da Itália. Na parte inferior nós temos esse detalhe na parte aqui em black piano, fazendo essa divisão, alguns modelos são vermelho no HGT, outros modelos são prata, aqui no Trekking a gente tem o detalhe escurecido, assim como os faróis também são em máscara negra para esta versão, que a gente tem uma luz de posição em LED bem clara aqui, eu vou pedir para a Grazi vir aqui para mostrar para vocês, é uma luz de LED bem clarinha, realmente não aparece na luz do dia, vocês estão vendo aqui, a gente tem uma iluminação em LED na luz de posição, como acontece no Onix, isso aqui não é um DRL, apenas uma luz diurna, com farol de dupla parábola, farol de máscara negra também. Na parte inferior os faróis aqui de neblina, e aqui na parte superior nós temos um detalhe aí, Trekking, né, esse adesivo aqui vai muito parecido com o que a Fiat usa no Renegade Trailhawk, no Compass Trailhawk também, aqui na versão Trekking a gente tem esse adesivo também. Vou aproveitar e vou acender o carro para vocês aí conferirem um pouco da iluminação. Então, mostrando aí para vocês, farol baixo, né, com um farol alto, luz de neblina na parte inferior, apenas a luz de posição, como eu falei para vocês, né, tudo desligado, e aí os detalhes, né, da seta do Fiat Argo. Bom, mostrado tudo isso, vamos mostrar um pouquinho da motorização, né, essa motorização que é bastante conhecida, né, a Fiat já usa esse motor 1.8 por muitos anos. Então aqui, motor 1.8 Evo eTorque, né, 4 cilindros, flex, são até 139 cv de potência quando abastecido com etanol, cerca de 19.3 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades, no caso dessa versão, né, com 0 a 100 aí na casa dos 10.3 segundos, né, é uma motorização relativamente rápida, né, mas o câmbio tem um ajuste para consumo, isso porque é um motor que consome bastante, né, e também, por conta de ser um carro de 16 válvulas, uma motorização antiga, ele precisa de muito giro para andar bem. Ao contrário do 1.3, né, aqui embaixo, tem uma performance tão boa quanto esse carro. Então, na minha opinião, 1.3 ainda é melhor do que 1.8. E já deixe nos comentários, vocês preferem a 1.8 ou a 1.3? E vocês esperam o que da versão 1.3 automática? Vai ser automática ou CVT? Bom, na parte lateral, as rodas de liga leve do modelo, né, tem aqui esse detalhe aí todo pintado em cinza, com o logo da Fiat aqui também em cinza, né, não tem mais aquele detalhe vermelho. Pneus mistos, né, então aqui pneu 205, perfil 60, aro 15, que na minha opinião, deixa o conjunto de suspensão muito bom. O Argo, realmente, nas versões normais, já tem um bom conjunto de suspensão, já é um carro macio que absorve bem os buracos. E na versão tracking, né, você tem um ajuste de suspensão diferente, faz com que o carro seja ainda melhor, tanto na buraqueira do dia a dia, quanto se você precisar realmente usar por uma estrada de cascada ou coisas do gênero. Para complementar essa versão tracking, né, você tem o aplique aqui nos paralamas, que liga, né, a parte inferior, ligando até a roda traseira também. Há um adesivo tracking aqui na parte inferior, retrovisor pintado em preto com repetidor de seta, e na parte inferior aqui nós temos uma iluminação, né, ó, notem aqui, né, há uma luz aqui em LED branca. O modelo vem com um sistema Keyless, então eu posso apertar aqui para fazer o trancamento do carro, né, e se a gente colocar a mão na maçaneta, a gente abre aqui o modelo. Lembrando que ele também tem rebatimento automático dos retrovisores, né, deixa eu só ver como que está ajustado aqui, né, mostrar isso para vocês. Então mostrando, acho que fica dessa forma, mas ele tem o trancamento, né, rebatimento automático do retrovisor. Aqui nós temos, né, também os detalhes do rack superior, né, que é em plástico, no caso dessa versão aqui. É funcional, mas não é para carregar tanto peso. E nós temos também aqui o teto pintado em preto, né, nessa versão aqui tracking que vocês estão vendo, com um adesivinho ali também, né, estão ali os detalhes. Vou pegar aqui e mostrar para vocês, notem aí o detalhe do adesivo com o teto pintado em preto, né. A versão 1.3 que vocês tinham visto na última vez era cinza, né. Deixa eu só abrir aqui para ele não trancar novamente. Chegando na parte traseira, né, a iluminação das lanternas são normais, não há nada de novo nesse quesito, né, de iluminação em LED ou coisa do gênero. Então segue aí da mesma forma, com a luz de set também halógena. E por conta da nomenclatura tracking, né, nós temos tudo escurecido. O Argo, Fiat, inclusive a transmissão automática ali, né, que algumas versões têm o detalhe azul, aqui segue o preto. Mais um adesivo tracking para complementar todo esse visual, sensor sonamento traseiro com a câmera de ré e o difusor na parte inferior aqui com o escape aparente, né. Essa parte inferior é exatamente igual ao que a gente encontra no HGT, por exemplo. Mas com pinturas diferentes, mas a peça é exatamente a mesma. Assim como o aerofólio, também escurecido para essa versão, que é o mesmo que a gente encontra aí no HGT, né. Então aí mostrando os detalhes, apertando duas vezes, a gente tem o destrancamento do porta-malas, aliás, porém a gente tem aqui, né, a abertura do carro. Bom, o porta-malas do carro beira aí os 300 litros, né, o compartimento padrão hoje desses hatches mais compactos, com uma iluminação aqui, porta-sacolas, então mostrando todo o visual. E um step temporário, né. Então aí a medida um pouquinho mais estreita, né, um 8-5-60-15, né, não é pneu misto no caso. Então mostrando aqui para vocês os detalhes. E fechando aqui o porta-malas, aqui na parte traseira, né, o acabamento do carro todo em plástico, inclusive a maçaneta aqui é preta mesmo, porque isso traz uma versão mais completa, né. Então é uma maçaneta preta, vira elétrico automático nas quatro portas, porém os bancos são revestidos em couro para esta versão, com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com isofix também, né, o detalhe aqui da costurinha, né, mais clara para vocês poderem ver. Ali na parte inferior só tem um porta-copos e uma tomada USB, que faz acesso tanto para quem está no meio, né, sentado na frente, quanto para quem está sentado atrás, mas não há saídas de ar traseira, né, nada do gênero. Isso realmente fica devendo no Argo. Bom, o espaço, notem que a gente senta um pouco mais alto na parte traseira comparado à frente, então você tem um bom espaço aqui, né, eu tenho 1,75m, esse banco está ajustado para a minha altura, então notem que realmente a gente consegue fazer aqui longas viagens, né, em quatro pessoas. Cinco dá para levar, fica levemente apertado, mas dá para levar. Então, o Argo realmente, ele atende esse quesito, né, de ser um carro para todo tipo de condição. Bom, chegando aqui na parte dianteira, né, então vamos mostrar aqui para vocês o acabamento do carro. Aqui sim, nós temos o acabamento todo em couro, né, nesta região aqui que eu estou mostrando para vocês, as demais seguem em plástico duro, porém com divisão aqui de texturas, né, maçaneta preta, acabamento do puxador aqui também é preto, né, algumas versões são mais claras, e os bancos aí, ah, desculpa, aqui nós temos o acabamento do vidro elétrico, né, vidro elétrico automático nas quatro portas, complicador do vidro, função do retrovisor elétrico, que vocês viram que tem aqui a função tilt-down, né, o espelho do passageiro abaixo, quando a gente dá ré, e rebatimento automático. Agora sim, né, os bancos aí revestidos em couro, então notem todo o acabamento, né, a costura mais clara, porém, esse carro vem só com airbags dianteiros, né, por isso que eu acabei não comentando com vocês de airbags laterais, geralmente eu falo isso quando eu estou saindo da parte traseira, essa versão não possui apenas airbags dianteiros, e controle de tração e estabilidade para esta versão. Bom, o Argo Trekking, você já senta mais alto no carro, comparado a um Argo normal, o que na minha opinião, já faz essa alusão de ser um carro mais alto, além da suspensão elevada, porém, eu tenho que sentar um pouco apertado aqui, com a perna um pouco mais flexionada, porque não há ajuste de profundidade do volante, só de altura, então é um ponto aí que prejudica um pouco nesse sentido, né, se a gente tivesse o volante um pouco mais para trás, eu conseguiria sentar um pouco mais para trás, mas no caso, a gente não consegue isso. Então, agora eu vou mostrar para vocês tudo que tem aqui a bordo, da versão Trekking para vocês do Argo. Então, muito bem pessoal, aqui a chave para vocês, né, tudo escurecido, partida aqui no botão, então, notem aqui a partida no botão, há uma apresentação Argo ali, outra apresentação aqui Fiat, né, com símbolos novos, e o volante revestido aqui em couro, né, com os comandos aqui de mídia, aliás, os comandos de mídia ficam aqui atrás, né, então, comandos de mídia aqui, outros comandos de mídia que ficam posicionados aqui também, e comandos do painel de instrumentos com atendimento de chamada, notem que não há piloto automático nesta versão, não há limitador de velocidade na versão Trekking, né, então aqui, ó, nós temos o velocímetro digital, ali a autonomia, né, o trip A, trip B, então aí, mostrando para vocês um pouco, TPMS, ali horas de motor, né, e tudo mais, então aí os detalhes para vocês do painel de instrumentos, aqui parte de rádio, mensagens, e aqui configuração de tela, né, esse modelo vem com a central multimídia completa, então aqui a gente consegue mesclar várias funções, a gente pode colocar o consumo médio, a data, a hora, temperatura externa, né, ou nenhum, eu particularmente gosto de deixar ali consumo, autonomia, né, e no meio a informação de rádio, mas você pode customizar do jeito que você quiser, então aí, né, os detalhes para vocês, velocímetro digital, velocímetro analógico, contra giros, né, informação do tanque, e temperatura, então os detalhes, ele não tem acendimento automático dos faróis, não há sensor de chuva, não tem temporizador, e não há retrovisor fotocrômico, né, tudo simples na versão tracking, aqui também é um baúzinho, saídas de ar com acabamento cromado, né, em todas elas, então aí notem o acabamento, a manopla teve essa pequena atualização aqui, ó, ganhando essa badzinha da Fiat, e aqui a transmissão automática, né, de seis velocidades, com trocas apenas na alavanca, essa versão também não tem pedal shift, aqui nós temos a câmera de ré, e notem que o espelho abaixa, né, nota que ele está abaixando, quando a gente coloca no parque, o espelho volta para a sua visão normal, né, a versão que você tinha ajustado anteriormente, ar condicionado digital de uma zona, com detalhes aqui de saídas de ar, né, então aqui velocidade e temperatura, então aí os acabamentos, recirculador ou função automática, ou automático max, ele vem com farol de neblina, aqui o assistente, né, de controle de tração e estabilidade, não há mais start-stop, trava das portas, né, e aqui a informação do airbag do passageiro, quando ativo ou não. Há uma tomadinha 12 volts nessa região, uma USB aqui com auxiliar, e um porta-copos, né, posicionado aí. Eu acho que o Argo é uma das coisas que precisa mudar, assim, com uma certa urgência na linha 22, provavelmente, né, com o facelift, é uma atualização aqui, né, não há muito porta-copo, é um detalhe um pouco menos ergonômico, então você não consegue deixar um telefone ali, ou aqui embaixo, né, tudo atrapalha, eu achei que ainda falta um detalhe de ergonomia maior, né, e melhor, para você ter porta-objetos mais compatíveis, né, com o que a gente usa ultimamente. Assim como foi feito com o Renegade, que a Grazi lá atrás acabou de falar para a gente. É aí, pessoal. Então aí, né, freio de mão normal, aqui nós temos um ajuste, né, de apoio de braço, porém não tem altura, ele fica fixo nessa posição que vocês estão vendo aqui. Já tinha mostrado a outra tomada USB, porta-luvas do carro, que é bem grande, e o console tem esse detalhe cinza escuro, aqui, né, que é quase imperceptível, né, ele é praticamente preto. E o console, obviamente, todo preto também. A central multimídia, na minha opinião, apesar de ser a menor, é a melhor, já que tem Apple CarPlay e Android alta, e a qualidade de som é infinitamente melhor do que a outra, dá ela de 8 polegadas, então você tem a parte de mídia, telefonia, sistema ou conector, né, e aqui informações de calibração de áudio e tudo mais, e aqui você consegue, inclusive, customizar algumas coisas do carro, parte de trancamento e tudo mais, que a outra central multimídia não oferecia, então essa central, apesar de ser menor, é bem melhor, né, do que a outra. Detalhes de comando físico, né, de volume também, o que eu acho um ponto importante. Iluminação aqui, né, amarela, então aí os detalhes para vocês, né, do carro, ela é bem direcional, tanto aqui dessa posição que eu estou, eu nem vejo ela acesa. Com o forro do teto também, todo preto, né, para dar alusão à versão aí, tracking, né, ou retrovisor não, desculpa, o quebra-sol tem espelho, mas não tem iluminação, né, no passageiro, nem no motorista, porém no motorista você tem aqui, né, essa, essa portinha, né, para você não ter o reflexo quando você está dirigindo. A direção elétrica, já tinha mostrado para vocês, e o acabamento aqui, né, a gente tem o detalhe prateado. Bom, os puxadores, né, a Fiat nunca coloca amortecedor, então ele bate, a única coisa que a Fiat faz é colocar uma borrachinha aqui, né, para diminuir o barulho, mas realmente ainda bate bastante. Bom, terminado tudo isso, vamos lá para a parte externa, né, para a gente finalizar aqui o vídeo. Lembrando, né, que o Argo Trekking, nesta versão aqui que vocês estão vendo, custa na faixa de 78 mil, 79 mil reais na versão 1.8. Com tudo que vocês viram, ela bate 88 mil reais. Então, eu estou deixando agora todos os preços para vocês, todos os detalhes aí com relação aos opcionais da versão Trekking, né, o 1.8 automático. Lembrando que a gente fez um vídeo conversando com vocês, tirando as dúvidas, né, com relação ao Argo Trekking na versão 1.8. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo, aqui do Falando de Carro.